Apresentamos o Clube E-Commerce Brasil. O Clube é um programa de benefícios e vantagens exclusivas para o profissional e lojista de e-commerce. Conheça melhor nossos planos. No plano profissional, você recebe a assinatura da nossa revista, descontos nos congressos, Fórum E-Commerce Brasil e cursos online, e o direito de uso do selo de profissional associado em seu currículo e perfil nas redes sociais. Você economiza e impulsiona sua carreira. O plano logista oferece a assinatura da revista com dois exemplares, inserção do selo de logista associado em seu e-commerce, e dá direito a convites VIP e descontos em todos os congressos e no Fórum E-Commerce Brasil. Acesso gratuito aos workshops, webinars, eventos regionais e conferências técnicas. E ainda a inclusão no catálogo de sócios do Clube. Um investimento em sua loja e na qualificação dos profissionais de seu e-commerce. Associe-se e faça parte do maior clube de e-commerce do Brasil. Seja bem-vindo!